Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração o convite de você ter Mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção Mas não confundei infelizmente Viu? Porque uma porca minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim O Mi já tá empendoando aqui da minha rocinha E outra coisa, eu não vou largar minha roça Pra mexer com o jogo não, rapaz, tu é besta Mas tô mandando aí um suco meu Ele não é bom igualmente eu não, mas ele quebra um gai Então vem isso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Ele viu eu fazendo dor burro de cabeça Antes de começar o jogo Dessa triste solidão Em breve Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eu só quero uma noite Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale um preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma Eu vou ser uma e ela Eu só quero uma noite de amor Eu só quero uma noite de amor A lua A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Rapaz, essa música eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Pô, mas aí fica três pessoas, né? Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o Maia e a Rafaela Você quem no caso? Aí é outra coisa aí, né? Três pessoas Como é que chama três pessoas? Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Ó quem tiver sofrendo se vira Mas o armazinho veio e foi pra cantar Não segura essa pedrada mesmo Bem no meio dos peitos Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Tira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Já ta decidido amanhã eu não vou trabalhar O patrão se vira Tu acha que eu vou largar de bebê bem aqui Numa farra tão boa Eu tô tão certefeito aqui Aí vou sair aqui é que porque eu vou ter que trabalhar amanhã Não, 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 não Hoje eu vou beber, amanhã o patrão se vira A empresa é dele Tava desligado aqui o microfone, ó Robinho Eita menino, em breve em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também, Evonei Fernandes Percebo que o tempo já não passa e você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta Me falando o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu É, é borboleta se armar Conheço como uma braboleta Não, borboleta Ah, Jay Lassi Percebo que o tempo já não passa e você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com braboleta no jardim Com borboleta Ah, Jay Lassi Deixa eu cantar de barra, rapaz Diz assim Sete escamas daqui Alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Tocando Braboleta sempre volta E o seu jardim sou eu É assim Eu conheço como a Braboleta Braboleta Igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Braboleta E sempre voltam E o seu jardim sou eu Ó, Roberto, deixa eu te falar um negócio Na próxima vez que eu me caminhar corrigi no meio do povo Vou dar a mãozada no tronco Bem no tronco mesmo da tia orelha Então tá bom, então É, Braboleta É, Tauba Brito Né? Vamos falar assim agora Imbico 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 Em breve Formazinho, seus teclados Tocando em todos os cabarets Boteco do Brasil Só lembro da época que eu era juquireiro Ouvindo essa musga Segura aí, gente, ó É agora Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão Na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você E topa o teclado direito aí, rapaz Ao meu lado só resta a solidão A solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu O amor que me deu Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu E o que? E o que? Divaná Não, não Matildaná I love you Ei, rapaz Acaba ser apaixonado por mulher É um trem bom E ao mesmo tempo é um trem muito Que sofre Mas é bom porque ama Terra é humano Foi eu quem errei Tá no grale Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso Segura aí, Fábio Neto A mulher tá brigando ali, ó O meu grande amor Vai me perdoar Chama a polícia então Se não der conta Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar E o que? E o que? Divaná Não, não Matildaná I love you Atenção, Fábio Neto A sua mulher tá brigando Por gentileza Retire-se você e sua mulher Do meu estágio de cimento Sai daqui Cês são muito encrenqueiros Olha Essa cadeirinha é do dono do boteco Eita rapaz Essa aqui só lembra de uma mulher Que eu tive Eu tive oito filhos Mais ela E ela me largou sem ver Sem pra que Carregou o menino Oh, bicho ruim é mulher Júdio odeio de mar De mar De mar Ainda ouve Olha o nome da miserável Yolanda Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai Para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Ei rapaz Acaba só a viver Viu por causa de mulher Mas racina essa cascavel Que deixa o resto comigo Mesmo assim Falando tudo isso Ela não me quis Vê se pode Um negócio desse Toda vida Eu fui dando bem dela Pensar aqui nela Arrumou a barroca dela Uma barroca da limpeira Que eu tinha Vou comprar a roupa dela E foi embora Até a rei de mim Ela levou Esse menino cutu Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Ei, rapaz Segura, segura Diretamente de São Pedro do Tocantins Para todo o Brasil Ormazi Seu Teclado Arroba Evone Fernandes No Instagram E tá no grale Sorte pros outros Hoje em dia É achar uma agiota crente Né? E não bate não Só hora E sorte pra mim Ormazi É um caminhão de rapariga Tomar lá de frente de casa É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim É a expectativa Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais Tudo que quer me dar É demais É demais É pesado Não há paz Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais Falling Falling Good night Ó Roberto Quando tu for pro Estados Unidos Tu fala assim Fuck you Quer dizer Eu te amo muito Meu grande amigo Repete aí comigo Fuck you Quer dizer o que? Eu te amo muito Meu querido amigo Tu pode até Não gostar de ser esta Mas tu tem que respeitar Em breve Em todos os botecos E cabaré do Brasil Quero teu amor agora Não há saudade depois Ter o carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Quero a tua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Em breve Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida O que as lágrimas de despedida O que as lágrimas de despedida E nos cabaré O que as lágrimas de despedida E nos cabaré Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.